Eu fazia faxina de manhã na casa de uma menina. Largava de meio-dia e trabalhava no açaí. E nesse dia foi a minha folga. Aí eu vim direto pra casa, na segunda-feira, dia 25 de julho. Quando eu cheguei, meu filho tava aí na maior felicidade, né? Comprou peça nova pra bicicleta dele. Ele passou a tarde todinha fazendo isso. Que exatamente na segunda-feira é a folga dele, na machonete. Quando foi em seis e pouca, quase seis e meia, ele voltou novamente com um amigo que tava com ele, né? E pediu pra ele andar de bicicleta. Aí eu disse a ele, não, não vai pra longe, não. Ele disse, não, eu não vou não, mas eu vou ficar por aqui. Aí antes dele sair, ele nagreu no sofá. Ele nagrado assim, do portão. Aí ele perguntou, ele me perguntou se ele podia. Eu disse a ele que não fosse pra muito longe, porque daqui a pouco eu ia botar a janta. E perguntei o que ele queria comer. Aí ele pegou e disse, faz cuscuz com charque. E pronto, foi a última vez que eu vi meu filho. Dona Joelma é a mãe de Mário Andrade de Lima, morto com dois tiros na cabeça, com apenas 14 anos de vida. Os dois adolescentes foram baleados no início da noite dessa segunda-feira, na Avenida Dois Rios, no Ibura. O assassino do meu filho é Luiz Fernando Borges. Ele estava embriagado, passou o dia da segunda-feira bebendo o dia todinho e se achou no direito de dar de frente com o meu filho e tirar a vida dele. Ele bateu na bicicleta do meu filho e o pedal bateu no pé dele e arranhou o pé dele. O amigo dele pegou, deu três tiros no chão pra eles dois pararem. E eles dois pararam. Aí esse rapaz, que ninguém sabe quem é, revistou eles dois e virou que não tinha nada com eles. E fez sinal de legal pra ele. E chamou ele pra ir embora. Aí ele pegou e disse, não, eu não vou me embora não. Porque isso aqui não vai ficar assim não. O arranhão do pé dele. O amigo do meu filho pediu pra ele não fazer nada. Eles pediram pra não fazer nada. Que ligasse pra mim ou pro pai do menino. Que a gente ia lá e se fosse alguma coisa que aconteceu na moto, a gente resolvia. Ele pegou e disse que não ia ligar pra ninguém. Porque quem ia resolver era ele mesmo. Aí ele pegou, deu uma coronhada no meu filho, duas coronhadas. E mandou o amigo dele vir embora. Só que o amigo dele pensou que meu filho também ia. Só que não, ele não deixou o Mário sair. Mário pegou, botou a cabeça no colo dele e disse pra ele que sabia que ele ia morrer. Aí ele disse pra Mário, tu não vai não, Mário, tu não vai morrer não. Tu não vai morrer não. Aí o Mário dizia pra ele, eu sei que eu vou. Eu sei que hoje eu não volto mais pra casa. Quando foi umas sete e meia, por aí, eu acho. Aí minha vizinha, a avó do menino que estava com ele, chegou me chamando, chamando meu nome. Joelma ou Joelma, ela nunca me chamou. Então eu já senti aquele impacto, né? Eu perguntei o que foi que aconteceu. Aí saí daqui desesperada, correndo. Nem me lembrava das minhas duas filhas que estavam aqui. Aí ainda me atirei na frente de um taxista que estava passando na hora e perguntou o que foi, o que foi. E eu dizendo que tinha matado meu filho, tinha matado meu filho. Ele pegou e disse, não, socorreram ele pra policlínica. Aí ele pegou e me levou lá na policlínica. Me esperou. Procurei saber se tinha dado entrada. Aí disse que não tinha dado entrada. Quando eu cheguei na restauração, que eu procurei a informação, ninguém quis me dizer nada. Só disse que ele estava lá dentro, mas ninguém me disse nada como ele estava. Nada, nada, nada. Então aí eu não vi mais Mário em canto nenhum. Fui pro enterro do meu filho, não me lembro de nada do enterro do meu filho. Nada, 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 nada. Meu filho só tinha 14 anos, poxa. Eu vivia no DHPP. Pra provar a inocência do meu filho, porque meu filho estava sendo visto como um bandido. Fechei todas as ruas e disse que enquanto ele não for preso, eu fecho todos os dias. Na entrevista que deram, no dia que ele foi preso, O presidente do carro de soldados, ele confirmou que meu filho era um bandido. Ele disse que se fosse ele, ele teria feito a mesma coisa. Porque bandido bom é bandido morto. E meu filho nunca foi. Eu criei meu filho sozinha. Meu filho tinha 14 anos. Eu fui aos 14 anos, eu trabalhando em casa de família, trabalhando em loja, trabalhando como uma louca pra criar meu filho. E ele admiti isso publicamente, que meu filho era um bandido. E que se fosse ele, ele faria a mesma coisa, pra defender a vida dele. Porque o PM, ele era uma pessoa ótima, que jamais ele iria tirar a vida de ninguém. Só que ele tirou a vida do meu filho. A gente mora em favela, né? A gente é preto, pobre e mora em favela. Se fosse um playboyzinho que chegasse e batesse na moto dele, ele jamais teria feito isso. Tinha apertado as mãos e tá certo. Não foi nada meu amigo que ia embora. Meu filho andava com um escolarzinho, andava com as bermudinhas desses de Seaway. Ele tava com um brusão, que ele amava aquele brusão vermelho da bad boy, alguma coisa assim. Eu resolvi lutar pra honrar meu filho. É o momento de eu levantar a minha cabeça, por mais que seja doloroso. Mas eu levantar a minha cabeça e mostrar a ele de quem foi o filho que ele matou. Ele exterminou, né? Ele não matou, ele exterminou. Estaremos todas e todas no dia 6 de novembro às 9 horas aqui no fórum. Para terminar o júri, finalmente o que vai acontecer. Não vai ter como, como talvez o promotor já tenha dito, ele requeriu a presença da professoria. No caso, o advogado particular não compareça. E estaremos todos junto com Joelma contra o genocídio do povo negro. Foi adiado o julgamento. Se cada um daqui tiver o compromisso de trazer mais pessoas para o dia 6, a gente vai conseguir lutar a sala do júri e pedir, exigir justiça por Mário Andrade. Mário Andrade! Mário Andrade! Mário Andrade! Mário Andrade! Que tinha ali o nome dele, que o pessoal fez. Essa é a amiguinha dele, que chama, que me chama de mãe ela, é irmã dele. Irmã entre aspas, né? Ela sofreu demais com isso. Esse é o professor de taekwondo, que ensinou meu filho que ele era louco por Mário. Essa é a escola onde ele estudava. Aqui são os amigos dele. Meu pai. A Agatha, a irmã dele. E Pamela. Hoje em dia, na Universidade Federal de Pernambuco, tem lá a placa dos advogados, com o nome do meu filho, Mário Andrade de Lima. E foi assim, a coisa mais linda. Entender-se que meu filho tinha tantos sonhos. Não conseguiu realizar nenhum, nada. Meu filho tem a sonho de ser empresária. Ser dono da loja de feijão. Ele ia fabricar o feijão. O nome do feijão ia ser Bom Feijão. Tenho a sonho de ser rap. Ele fez uma música. Ainda eu tive a chance de escutar ele cantando. Os amigos dele gravou. Até essa música que ele escreveu. Pra mim. Então, assim, essas coisas, quando acontecem, é como se eu tivesse ele pertinho de mim, sabe? Que eu vejo que meu filho não vai ser esquecido. Não só por mim, né? Então, foi o sonho do meu filho que ele acabou naquele dia. O sonho dele e o meu. A gente tem que lutar pra honrar a memória dos nossos filhos. Porque, se não, fica por isso mesmo. Se eu não tivesse feito isso, ele já tava solto. Tava matando outro irmário. Outra joelma tava chorando. Mesma coisa. Mesma minha dor que eu tô sentindo. Outras mães também já tá sentindo da mão dele. Então, eu resolvi deixar meu luto de lado pra lutar. É fácil? Não é fácil, não. É muito doloroso. É dois anos que eu não sei o que é viver. É só lutar. Entendeu? Então, é complicado ter minhas duas filhas. Quando aconteceu, minha filha passou uma semana sem falar, a mais velha. Que era o cristal dele. Quando ela começou a falar, ela só pedia a Deus pra Deus levar ela pra ficar perto dele. E eu sem poder fazer nada. Sem eu poder nem sequer chorar perto das minhas filhas. Que eu não podia. Eu não tenho palavra nenhuma que venha confortar. Não tenho nenhuma. Perdi meu trabalho. Perdi tudo. Perdi tudo. Tudo, tudo que você possa imaginar. Eu perdi e decidi em diante. Eu nunca mais. Minha vida voltou, que era. Lutei esse tempo todo. Pra que ele fosse a júri popular. Lutei sim. Não vai trazer meu filho de volta, não. Não traz. Mas alivia minha alma. Alivia saber que eu lutei. E eu consegui honrar a memória do meu filho. Honrar ele. Porque ele era um homem. Ele nunca foi o bandido. E mesmo se ele fosse um bandido, ele não tinha o direito de tirar a vida do meu filho. E depois, né? Isso tudo acabado. Esse júri. Que é o que eu mais quero na minha vida. Pra ver se eu vou conseguir respirar. Aliviada um pouco. Por saber que eu cumpri a minha missão. Que eu prometi ao meu filho. Hoje tenho 15 anos. Me chamo Mário Andrade. E agradeço a minha mãe por não ter sido covarde. Por criar três filhos sem pai. Me dando amor de verdade. Então me diz se você sabe o que é. Vê e não poder ter. Uma roupa da hora. Que você gosta, mas não tem condições. De ter por conta do dinheiro. Que ainda não chegou. Ainda não chegou. Ainda não chegou. Ainda não chegou.